Senes, o programa foi claramente um paliativo, né? Eu estava até olhando os dados, num país com renda média de R$ 1.586,00, você querer vender carro popular a R$ 70,00, R$ 80,00 não dá, né? Tem que aumentar a renda. É, eu acho que ele não dá para ser entendido como uma política industrial, etc. Ele foi realmente uma política temporária, visando tanto desafogar um pouco aquele movimento de baixo crescimento que já assustou todo mundo no primeiro trimestre, e focando uma indústria que reage muito rápido, porque é uma indústria já bem estruturada no país, com cadeia produtiva bem longa, né? De peças, de motor, câmbio, lataria, tudo aquilo, para trás do processo produtivo e para frente, serviços, concessionárias, tudo isso. Então, é uma cadeia que você podia rapidamente mobilizar no momento de urgência econômica, como foi o primeiro trimestre. Mas ele claramente tinha tempo para acabar. Ele não é um incentivo eficaz do ponto de vista de melhorar, por exemplo, o nível de investimento no setor, porque ninguém olhava isso com esses olhos. E também não é o setor que hoje faria sentido você incentivar com essa estrutura que tem hoje, né? Então, ele claramente um caráter temporário. Eu chamei lá, quando foi definida essa política, uma espécie de uma frente de trabalho que a gente tinha lá atrás, quando você tinha uma situação de crise, você gerava uma frente de trabalho para fazer a economia girar. Eu acho que isso está mais próximo de uma frente de trabalho industrial, vamos chamar assim, do que de uma política industrial, de tecnologia de longo prazo. Então, acho que era esperado ela ser encerrada assim.